Fala, galera! Abençoada! Mais um encontro, é disso que eu tô falando de hoje, é sobre o Rio Perene. Temos mais um convidado no dia de hoje, é o Fabinho! Grande Fabinho! Fique conosco até o final, dê um like e compartilhe nas suas redes sociais. Deus abençoe! Fala, galera! Meu nome é Fabinho. Antes de mais nada, eu quero ler uma passagem com vocês, que tá aqui em João 7, do 37 ao 38, que diz assim, ó. No último dia, e mais importante do dia da festa, Jesus levantou e disse em alta voz, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, Do seu interior, fluirão rios de água viva. Eu quero falar sobre você, sobre o Rio Perene. O que é um Rio Perene? Rio Perene é um rio que jorra água a vida toda. É um rio que flui, é um rio que não seca. Num período de seca, num período de chuva, é um rio que sempre mantém as suas águas, que tem o seu fluxo constante. Um Rio Perene é um rio diferente de um rio intermitente, ou um rio temporário. O rio intermitente é um rio que só se mantém no período de chuva. Eu não sei se você vai conseguir me entender nessa mensagem que eu quero passar pra você. A Bíblia diz que se nós criamos no Senhor Jesus, do nosso interior, fluirão rios de água viva. Então que nessa hora, em você possa fluir dentro do seu interior um rio Perene, um rio que se mantém constante. Independente de chuva, de tempo, de estações, ele não seca. Porque do seu interior, do seu subterrâneo, sempre fluir rios, sempre fluir água. É isso que precisa brotar dentro de mim em você, um rio Perene. Um rio constante. Que a gente venha viver uma vida constante no Senhor, crer nele. Deixar de ter dentro de nós um rio intermitente, um rio temporário. Que só procura chuva, chuva, chuva. Só procura se manter no período de chuva. Não, dentro de nós tem que fluir um rio constante, sempre firme. Aquilo que o Senhor tem pra nós. Espero que essa breve, breve palavra tenha edificado a sua vida. Espero que a gente esteja mais vezes aí, podendo compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado na nossa vida pra você. É disso que eu tô falando, fica por aqui. Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Em breve estaremos mais vezes aí, pra compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração, beleza? Um abraço, um beijo, fiquem com Deus. Para, véi. Só tô vendo o que eu escorrei aqui, né, cara? Meu Deus, Denis, e agora? Meu Deus, eu não sei, cara, falar, véi. Eu não consigo falar assim. Meu Deus. Como assim, finalzinho? Falar como assim? Nada a ver. Desculpa. Falar como assim.